Música Boa tarde, está começando mais um programa Agenda da Semana, onde poderás te agendar para assistir os espetáculos que ocorrem até domingo pela região. Na quinta-feira, dia 13 de abril, Bebeto Alves traz suas milongas a Novo Hamburgo no show Milongaria. Será a partir das 8 horas da noite, no Teatro Pascoal Carlos Magno, do Centro de Cultura de Novo Hamburgo. O show é uma iniciativa do SESC, tem entrada franca. Para sexta-feira, três opções de shows de diferentes estilos. Um deles é o de Luan Santana, que leva o sertanejo universitário até a Sociedade Ginástica, a partir das 10 horas da noite. Ingressos entre R$ 50,00 e R$ 250,00 estão à venda em Novo Hamburgo, na Sociedade Ginástica, nas lojas Céu de Menta, Conceito Gevanela e Mercado do Sapato. Outra opção para sexta-feira é o samba de Beth Carvalho. Uma das divas do samba fará show a partir das 9 horas da noite, no Teatro Fevali, aqui em Novo Hamburgo. Ingressos entre R$ 50,00 e R$ 150,00 à venda na Rua Coberta, do Campus 2 da Fevali, e no quiosque Fevali, ali do Bourbon Shopping, em Novo Hamburgo. E também na sexta-feira, mas em Instância Velha, a pedida é conferir a estreia do espetáculo Rerta Vai à Copa. Além do talento de Carlos Alberto Klein, a Rerta, o espetáculo terá participação dos humoristas Cristiano Rogério Hartmann, Odair Vist e José Nunes. A estreia será às 8 da noite, na Sociedade de Canto Lira. Já no dia 6, a apresentação será às 6 da tarde, lá no Teatro do Sei, em Campo Bom. E no domingo, dia 6 de abril, estreia no Teatro Fevali o espetáculo Só Não Rio, Quem Ainda Não Viu, estrelado por Vanderlei Machado, o nosso querido palhaço Teteco. Começa às 7 da tarde, os ingressos têm preço único de R$ 40,00 à venda na Rua Coberta, do Campus 2 da Fevali, e no quiosque Fevali do Bourbon Shopping, em Novo Hamburgo. Ainda no domingo, a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo fará uma homenagem pelo aniversário da cidade, com o concerto Um Novo Tempo. Será às 8 da noite, no Teatro Pascoal Carlos Magno, e terá participação especialíssima da Orquestra Jovem de Novo Hamburgo. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível. E o Agenda da Semana termina por aqui. Mais sobre os espetáculos, tu confere nas edições impressa e online do teu Jornal NH. Até semana que vem.